Lembrei de uma história hoje Da primeira vez na Subay Quando eu cheguei lá na Subay Eu não entendia desgrama nenhuma Boa tarde, meu senhor Bem-vindo a Samba Mas Chamba, eu não queria demonstrar que não entendia das coisas Aí o cara foi e começou a explicar dos pão Quer que tipo de pão? Quer queijo? 15 centímetros Ou 30 centímetros 30 centímetros Lá ele, essa parada é de 30 centímetros 30 centímetros, né? Beleza Qual é o tipo de pão? Aí depois que ele terminou de falar Eu falei, já tô craque, já posso pedir o meu já O patrão, olha Bate o de cachorro quente Pega esse vinagre aqui Bate e joga em cima também Pega esse temperinho, tem alface? Bate alface Experimentar, queijo, mortadela Presunto Sem presunto, bate presunto Bate tudo esquente no micro-onder Bate 30 segundos Porque se botar mais 30 centímetros no micro-onder Vai explodir E aí Tem suco E bate o goraladinho limão Não, meu querido Aqui não é assim não Já percebi que o senhor não entendeu nada Então bora fazer o seguinte Vou ir pra fora daqui pro senhor Aí você fala se quer ou não quer Ok Não, eu tenho Eu tava brincando Fala pra descolher aqui Não, eu falo se quer Beleza Como o cara tava escorrendo as coisas pra botar no meu pão Eu aceitei E nós só falando Bote isso, não bote aquilo não O cara começou a preparar meu pão, ué Quer que bote o meu barbecue, senhor? Não, não precisa bater não Porque não lhe muito salada, não Aí depois do final de tudo O cara fez as contazinha lá Oxi Deu caro pra desgrama Deu quanto aí, patrão? Deu 15 reais, senhor 15? Olha Deixa o meu separado aí Vou ali na outra loja Quando eu voltar, eu vou pegar Deixa o meu separado aí já, opa Eu vou botar Opa aí Que roubo da desgraça Que eu saco assim com o café no bolso, ué Eu sou bestia De pagar esse valor pra comer um pão só, ué Se um real vem cinco pão Opa aí, patrão Sexta-feira Eu fui no rodízio Larambufei naquela porra lá Você próprio que fazia seu alimento Pega lá na minocinha Cocada Oxi, tem até presunto aqui O feijão ficaria, né minha tia Valeu Eu me servi E eu dei o prejuízo da porra Naquele restaurante lá Deu prejuízo na comida E também nos pertence de lá Tem uma hora que eu já tinha acabado de comer tudo Só sobrou a carne lá Eu botei e fui no bolso pra trazer pra casa Pra tomar café Quando eu botei no bolso O garçom tava olhando lá Nem vi que ele tava me olhando Ah, o cara botei no bolso, ué Ah Depois disso O garçom não foi mais o mesmo Nunca mais queria passar por mim Mesa vez Mesa Bota mais um aqui, garçom Que eu vou me sair já Vou me sair Como ele parou de levar as carnes pra mim, ó Me sair Sexta-feira que vem eu pago Quando eu falar de novo Lembrei agora de quando os TJ Passava aqui em casa Testemunha de Jeová Era todo sábado Quando eles vinham pra cá Eu saia logo de cueca E aí, varão Vai vestir um manto sagrado, Bença? Isso quando eu saia Porque a maioria das vezes Ficava logo escondido Pode casa Ô, Bença Tem alguém aqui, Bença? Que a TV tá ligada? Tinha dias que eu tava até de bom humor E saia pra ver qual era deles E aí, Bença Posso tomar um minuto do seu tempo? Tava ocupado? Tava fazendo alguma coisa? Eu tava tomando café Assistindo Dragon Ball, velho Eu falava o que tava fazendo Só pra eles me liberarem logo Como é seu nome, Bença? Lorde Lorde Prazer, Lorde Frequenta na igreja? Às vezes eu Eu vou pra igreja, sim Ah Quem mora contigo? Eu, minha mãe Meu Vai me cadastrar no Bolsa Família Um bocado de pergunta Quem é o caminho, a verdade e a vida É G.O.? Vá Os uis de Nazaré Sempre quando eu completava as frases Tava errado Mas eu acho que a frase tava certa Mas eu não queria deixar ela acertar Semana que vem é segunda? Feira Sessão do Apocalipse Eu nunca sabia responder certo A pergunta que ele me fazia, velho Você sabe dizer pra mim quem foi Davi? Davi é o pivete que pegou a camisa aqui empresteada até hoje e não devolveu Vou deixar esse fone daqui contigo, posso? É lógico que não, né? Vou nem tomando café Graças a Deus Amanhã eu posso passar aqui de manhã cedo, benção? Eu até queria falar não, mas nunca conseguia Beleza, passa aqui amanhã de tarde Muito obrigado Se gostou, deixa o like e se inscreva no Instagram Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma